Se você quer dar aquela turbinada no crescimento do seu Instagram e também no engajamento das suas publicações, o ideal é que você invista pelo menos R$5 por dia na plataforma de anúncios. Isso vai multiplicar os seus resultados dentro da rede social. E é isso que eu vou te ensinar a fazer no vídeo de hoje. Vamos lá então. A primeira coisa que você precisa fazer é acessar a plataforma de anúncios do Facebook. Como a gente vai fazer esse funcionamento através do PC, então é ideal que você acesse a plataforma pelo seu PC aqui em business.facebook.com ou facebook.com.br ads. Também vai ter acesso a essa plataforma. Aqui você vai entrar na minha campanha e a gente vai criar uma campanha aqui. E você vai ver a diferença entre criar uma campanha e impulsionar uma publicação existente. Esse é o principal objetivo desse vídeo. Então a gente vai selecionar aqui a opção tráfego, que é a mais simples das campanhas e que não exige o pixel instalado no seu site ou aonde quer que você vai levar as pessoas. Campanha de tráfego para o curso funil de vendas. Vou criar aqui como um exemplo só para te mostrar. Vamos colocar aqui R$50 por dia. E você pode escolher também um orçamento vitalício aqui, que é um orçamento que vai por toda a sua campanha. Na hora que a gente vê lá na programação, você vai ver que você pode falar eu quero rodar essa campanha do dia X ao dia Y e daí esse orçamento vai ser gasto nesse período todo. Vou clicar aqui em continuar para a gente ir para a nossa próxima etapa. Observe que aqui do lado a gente segue o percurso aqui de campanha, conjunto de anúncios e anúncios. É uma hierarquia que você está criando para fazer essa campanha. Aqui você pode dar um nome para o seu conjunto de anúncios. O ideal é que esse nome tenha a idade do público que você está utilizando, que a gente vai ver mais aqui embaixo. É o direcionamento, a segmentação que você está fazendo para você entender só de olhar para o nome do conjunto do que se trata. Isso aqui é para te ajudar na organização. Mas o que interessa aqui são as configurações. Então vamos lá. Tráfego, para onde você quer mandar as pessoas? Eu quero impulsionar uma publicação no Instagram para mandar as pessoas para o WhatsApp. Então você vai selecionar o WhatsApp, selecionar a página onde está conectada com o seu número de WhatsApp. Então você vai precisar colocar esse número, vincular esse número a uma fanpage para poder selecionar essa fanpage aqui. Ou você pode mandar aqui para um site, ou para um aplicativo, ou para o Messenger mesmo do Facebook. Então eu vou deixar selecionado aqui site, que é para onde eu quero mandar as pessoas que vão se interessar pelo meu produto. Depois a gente vem aqui em público, para quem que você quer anunciar, qual que é o perfil das pessoas que você quer fazer esse impulsionamento dessa publicação. Então eu vou selecionar aqui, eu quero impulsionar essa publicação do meu Instagram para o Brasil inteiro, para as pessoas do perfil. Que perfil que eu vou selecionar? Aqui eu vou selecionar a faixa etária de pessoas que eu sei que compram os meus cursos. Então você precisa conhecer um pouco o seu cliente. Se você não conhece, você pode deixar um pouquinho mais abrangente aqui. Gêneros, que gêneros que geralmente compra os seus cursos? Direcionamento detalhado, aqui é muito importante, para quem que você quer direcionar? O meu curso no caso é um curso de funil de vendas, então vou adicionar aqui Marketing Digital. Para quem se interessa por Marketing Digital. Clicando aqui em sugestões, o sistema vai pegar essa minha palavra que eu introduzi aqui, essa primeira, e vai me trazer um monte de sugestão de interesses parecidos, semelhantes, perfil do mesmo público. Então eu posso selecionar aqui todas essas opções, Internet Marketing, Online Marketing, Mídia Social. Posso selecionar todas essas opções aqui e você vai ver que o tamanho do público aqui vai ser de acordo com esse perfil que eu vou selecionando. Então são essas pessoas que vão receber o impulsionamento da minha publicação. Depois, posicionamento. Assim, eu quero impulsionar uma publicação do Instagram só no Instagram. Então eu desmarco aqui todas as outras opções e deixo só Instagram. Ou eu vou impulsionar uma publicação do Instagram no Facebook. Você também tem essa opção, tá? Ou vice-versa, eu vou impulsionar uma publicação do Facebook no Instagram, tá bom? Ou nos dois, tá? Então pode deixar aqui. Se você quiser deixar tudo marcado, já deixa aqui no posicionamento automático mesmo. E depois aqui, controle de gastos e otimização. Pode deixar aqui para clique do link, ou seja, ele vai direcionar o seu anúncio para ter mais cliques no link, mais cliques na sua publicação para enviar para o seu site ou para o seu WhatsApp, dependendo do que você escolheu. E aqui na programação, você vai decidir se você quer veicular esse anúncio de forma continuada, a partir do momento que terminar essa campanha, da aprovação. Ou se você quer ter uma data de início e fim, tá? Dependendo da sua campanha, do que você está vendendo, se tem data. Se há uma promoção que tem data para começar e terminar, você pode definir aqui o prazo. E depois eu vou clicar em continuar para a gente partir para a criação do nosso anúncio em si, tá? Aqui em identidade, eu vou selecionar a página relacionada e o perfil de Instagram relacionado. Se não aparecer nada aqui para você, tá? Em página e perfil, é porque você não vinculou a sua página, a sua fanpage e nem o seu perfil do Instagram à sua conta de anúncios. Nesse caso, você vem aqui em configurações da conta, você vai ter as opções de vincular seu perfil, tá? Para poder utilizar nos anúncios. Você não tem como anunciar nessas plataformas se você não tiver vínculo, né? Como que você vai anunciar no Instagram se a plataforma não conhece o seu perfil do Instagram. Não tem como. Então, você precisa selecionar ali. Agora, é aqui que tudo muda, tá? Se você já viu algum tutorial aqui na escola de criação de anúncios, dos últimos tutoriais que eu postei agora nesse ano, você viu que até aqui foi tudo muito parecido, né? Ou até igual, mesmo igual, dependendo do vídeo que você viu. Mas é aqui que tudo muda. Aqui, para você impulsionar a publicação que já existe, você não vai criar aqui um anúncio do zero, adicionar texto, etc. Você vai aqui em usar publicação existente. Aqui ele já trouxe selecionada uma publicação, mas geralmente ele não vai trazer, tá? Aqui ele trouxe porque eu já estava trabalhando em cima disso. Mas nesse caso, vai aparecer aqui um botão de você escolher uma publicação que vai ser semelhante a isso daqui. Ele vai abrir essa telinha para você. E se você quer impulsionar uma publicação que você fez na sua fanpage, vai ser aqui em página do Facebook. Ele vai listar aqui tudo o que você publicou lá ultimamente, tá? Então você pode selecionar aqui essa publicação do Facebook e clicar em continuar. Ou se você quer impulsionar do Instagram, vai selecionar aqui a opção Instagram. E ele vai listar aqui. Aqui no meu ele não está trazendo por alguma razão, mas ele vai listar dessa mesma forma aqui. E você vai selecionar também para ele trazer para cá para o seu anúncio. Então você não vai precisar preencher todos aqueles dados de anúncio, porque ele já vai trazer a publicação que você já fez no seu perfil. Então essa aqui é uma outra forma diferente de impulsionar do que aquela que você faz direto pelo celular. Aqui pode ser um pouco mais complexo para a maioria das pessoas, mas o importante é isso aqui, tá? Essa questão do público, porque você tem aqui um poder de segmentação muito maior através daqui do que o que você tem pela plataforma básica do celular. Então eu acredito que aqui os resultados são melhores por conta disso. Você tem mais poder de alteração dessa campanha. E aqui do lado você pode visualizar como que vai ficar esse impulsionamento, né? Se eu selecionar aqui stories, por exemplo, do Instagram, ele vai mostrar como que vai ficar esse impulsionamento lá. Então ele traz sua publicação e a descrição aqui. E depois aqui embaixo você pode adicionar a sua chamada para ação, ou seja, qual que vai ser a palavra do seu link, né? Aqui no Instagram, por exemplo. Ele aparece aqui embaixo, saiba mais. Então você pode selecionar aqui outra opção, né? Se você está convidando para WhatsApp, né? Coloque aqui um falar conosco. Coloque aqui um saiba mais também. E depois você vai adicionar aqui a URL. Para onde que você quer mandar essas pessoas? Ah, no meu caso é o curso de funil de vendas. Eu vou mandar lá para a minha página do funil de vendas. Então eu vou pegar aqui a URL, né? O link dessa página eu vou copiar daqui. Vou dar um copiar aqui. E volto aqui e vou colar o nosso link para onde as pessoas vão. Atualizar a publicação. Toda vez que a pessoa clicar aqui em saiba mais, ela vai para esse link aqui do meu site. Então eu estou impulsionando a publicação existente e adicionando também um link para ela. Você sabe que lá no Instagram a gente não consegue adicionar link, né? Então essa é a melhor forma de você fazer para adicionar link e é impulsionando a sua publicação. E dessa forma você pode mostrar para os seus seguidores, você pode mostrar para qualquer público agora com o link. No Instagram para você publicar link é só pagando mesmo, tá? Ou na bio lá também. E é basicamente isso. Essa é a maior diferença entre você criar um anúncio normal e você impulsionar, que é você selecionar uma publicação existente, tá? Depois aqui no caso do Pixel você só deixa se for o caso, né? Aqui como eu utilizo o Pixel nos meus sites, então eu deixo aqui selecionado. Quando a pessoa cair nesse link aqui, nessa página do meu curso, o meu Pixel vai rastrear tudo o que ela fizer aqui. Então eu deixo selecionado. Mas se você ainda não tem instalado, não tem porquê. Ele vai ficar desativado aqui. Você não vai ter a opção de selecionar aqui o seu Pixel. Depois eu vou clicar em confirmar. E se você quiser saber mais sobre o Pixel também, tem vídeo aqui no canal também. Eu vou deixar na descrição para você saber mais. E ele vai publicar essa minha campanha agora. Vai aparecer aqui em análise, porque o sistema, né? O algoritmo do Facebook vai ver se a minha campanha não fere as políticas de publicidade. E se tiver tudo ok, ele vai aprovar. Se não, ele vai aparecer aqui vermelhinho reprovado. Se a qualquer momento você quiser parar essa campanha antes de dar o prazo, ou que a qualquer momento mesmo você não quer mais gastar, não está valendo a pena, você simplesmente vem aqui e desativa ela. Nesse exato momento ele vai parar de gastar o seu dinheiro. Tá certo? Mas é isso aí. A gente acabou de criar uma campanha de impulsionamento de uma publicação no Instagram para toda a plataforma do Facebook e Instagram. Bom, se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe ele também nas suas redes sociais para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e assim ajude também o nosso canal a crescer, nos motivando a cada vez mais criar conteúdo para você. Não esquece também de deixar o seu comentário me dizendo como que você vai usar essa estratégia no seu negócio para crescer o seu perfil. E hoje eu fico por aqui. A gente se vê na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho